Jóbson treinou neste sábado na cidade do Galo. Ele participou de um rachão junto com o restante do grupo, mas está de fora da lista de jogadores que foram relacionados para a partida contra o Tupi em Sete Lagoas. Na última quarta-feira, o atacante chegou atrasado para um dos treinos, mas segundo o diretor de futebol do Atlético, Eduardo Maluf, Jóbson foi colocado para treinar à parte pelo técnico Dorival Júnior, porque precisa melhorar o condicionamento físico. A opção é do Dorival de achar que ele precisa condicionar, que ele está fora deste jogo, como tem mais uns 5 ou 6 atletas que foram contratados, que fizeram a pré-temporada e que também estão treinando separado. Pelo atraso, Jóbson foi apenas multado e o dinheiro revertido para a caixinha de jogadores. Outros jogadores chegam 10, 15 minutos atrasados, eles têm um regulamento da caixinha deles, que eles pagam por esses minutos de atraso e tudo aquilo que a gente sentir que está atrapalhando o clube, a diretoria já deu prova e mostras que qualquer ato de indisciplina, ela não aceita e pune. O caso do Jóbson, eu não vejo nada, nada, nada fora da normalidade. Chegou, realmente chegou atrasado, pagou a multa dele da caixinha e está tranquilo. Sem Jóbson, o ataque alvinegro diante do tupido de Juiz de Fora será formado por Diego Tardelli e Magno Alves. O que muda para você com o Magno Alves no ataque? Ele é um jogador que pode jogar tanto pelos lados como referência, né? A gente sabe da qualidade dele, é um jogador que sai bastante da área também para buscar a bola, então ele pode fazer aquele pivô, o fixo ali, então para uma ultrapassagem facilita um pouco também. Música Música